Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, faz tempo que eu não tenho postado vídeo, resolvendo alguns problemas, trabalhando muito, e um inscrito me pediu como conectar o Playstation 4 numa TV de tubo. No caso, ele só tem uma TV de tubo, ele não tem monitor, ele não tem como ligar numa TV. Então, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas. Primeira dica, você vai precisar de uma peça dessa. Nem todos funcionam, tá? Então eu aconselho você comprar no Mercado Livre, que no Mercado Livre, se não funcionar, você pode trocar. Lembrando, ó, aqui, no caso, a HDMI seria a entrada, certo? O que sair do videogame vai entrar aqui, e aqui é uma saída, vai sair pra televisão. Antigamente o pessoal chamava de audio e vídeo, né? Ficou muito popular como audio e vídeo. Sim, é possível. Muita gente tá reclamando, ó, é mais que a fofo, eu não tô conseguindo colocar. Claro, eu comprei um na internet, não funcionou, eu troquei. O outro também não funcionou, troquei de novo, porque no Mercado Livre permite fazer as trocas, certo? E eu consegui esse, esse funcionou. Eu tentei achar alguma marca dele, mas não tem nenhuma marca. Então vamos ligar ele? Primeiro, antes de você ligar na TV, você vai precisar fazer algum procedimento aqui, numa TV normal. Essa aqui é uma TV 4K que eu tenho, na verdade é um monitor 4K, 27 polegadas. Essa TV é 29. Primeiro a gente vai vir aqui. Então vamos lá, pessoal. Já tá ligado aqui, o que você vai fazer? Bom, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na configurações, todo mundo sabe. E você vai vir aqui, ó, em sistema, certo? Pegou o sistema, você vai desligar o DHCP, você vai desabilitar ele. Tá? Se você não desabilitar o DHCP, sem chance, não vai funcionar. O que é a DHCP? É uma proteção contra, tipo, você tem Netflix aqui, evitar de você gravar numa placa de vídeo, gravar o próprio YouTube, não vai funcionar esse esquisito. Então, é tipo um bloqueio que a própria Playstation coloca, que a Sony coloca. Voltamos aqui pro sistema. Certificamos que o DHCP tá desligado. Vamos voltar aqui pro Nenu. Vamos aqui desligar o PS4, certo? Desligou o PS4. Agora vamos montar aqui a pecinha. Bom, pessoal, aqui atrás da TV, tem essas entradas, tá bom? Então, você tem que ter um cabinho desse. Então, você vai conectar. Eu chamo de cabo de áudio e vídeo. Você vai conectar aqui, amarelo com amarelo, branco com branco, certo? Aqui é atrás da televisão. Bom, pessoal, aqui na pecinha, você vai colocar, mas só pra vocês entenderem. Você vai colocar amarelo com amarelo, branco com branco, colocou branco com branco, e vermelho com vermelho, certo? Ao comprar ele, ele vem esse cabinho. Esse cabinho é um alimentador. É necessário ter esse cabinho. Se você não tiver, não vai funcionar. Aqui, nessa entrada aqui, ó, USB, e ligar no videogame. Mas você pode ligar num carregador, numa fonte paralela. Fica ao seu critério. Vou ligar aqui o USB. Liguei o USB. Eu vou conectar aqui. Beleza, pessoal. Essa parte foi ligada. Liguei a televisão. Liguei aqui na caixinha. Agora eu faço o HDMI. Vou tirar o HDMI de lá. Vou conectar o HDMI aqui na caixinha. Então vamos lá. Cabo de alimentador conectado aqui na caixinha. O HDMI saindo daqui. O HDMI saindo daqui. E alimentando aqui a caixinha. O áudio e vídeo indo pra TV. Agora eu vou ligar a TV aqui. Eu liguei a TV. TV super antiga. E vou colocar aqui na opção áudio e vídeo. Beleza? Opção de vídeo. Bom, pessoal. Agora eu vou ligar o videogame. Vou ligar aqui o videogame. Aperto aqui, ó. Ó, tá ligando. E já apareceu aí o Playstation. Lembrando. Eu comprei essa televisão só pra fazer esse vídeo. Pra vocês. Comprei a pecinha só pra fazer esse vídeo. Lembrando. Tive muito trabalho com essa pecinha. Não foi fácil. O pessoal sempre esquece de falar. Pra desligar o DHCP. Tô baixando aqui alguns jogos. Eu não tenho nenhum jogo aqui. Nenhum jogo. E Netflix, YouTube. Não funciona com o DHCP desligado. Tá? Você pode tentar habilitar o DHCP depois que você conseguiu fazer todo o sistema aí. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que goste. Foi só uma dica aí. Muitas pessoas estão com dificuldade de estar ligando o seu Playstation 4 numa TV de tubo. Espero que eu tenha ajudado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tenham alguma dúvida. Então, você vem aqui embaixo. Nos comentários. Que eu vou tentar responder todas as suas dúvidas. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. E... Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são da hora. Obrigado por tudo. Um grande abraço. E ó... Dá licença aqui que eu vou desligar. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.